Gastei um real, se eu não me engano, com mais um joguinho Eu só vi ali, a primeira vez eu só vi o afotinho de perfil de Jumbo, assim dizer Mas vamos ver o que se trata esse jogo Vamos continuar aqui, já comecei a querer pressionar o estádio Porque vai que tinha que instalar mais alguma coisa Porque quando tu instala o jogo tu não... É, tu não instala tudo, meu velho Tu instala, mas tem que instalar mais um pouco do jogo Cara, eu tô num castelo, meu Caralho, velho, já tô num castelo Que isso? Caralho, eu não trago um seed Que porra é essa? Um tá atacando o outro Caralho, tá porra, esse verde aí foi foda Ganhei, não sei o que eu fiz, mas ganhei Ganhei, como não sei Caralho, cara, quem é isso? É, 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 é ele ou ela? Ela, obviamente, né gente? Eu sou ela Qual desses? Ah, obviamente que a gente vai pegar o foo verde, né gente? Obviamente que a gente vai pegar o verde Porque a gente não ganha o verde Caralho, é uma menção de Dragon City Não, é uma menção de Pokémon com Dragon City O último jogo foi uma imitação de... Mas vamos lá, tá Oh, caralho, Deus Ai, caralho, ganhei Ganhei um bicho novo, ó Tá, pô, Zap Cat Zap Cat, caralho, que nome incrível Tá, ele vai automático, que eu tô nem aí Ela vai encontrar alguém aí, ó Caralho Oi, eu lá Minha, o batalho é Pokémon, vamos atacar Stone Aqui, ó, Stone, Stone... Ah, ah, o que tem que... Ah, ah, deixa eu atacar, Joaquinho Tem que usar Stone aqui, ó Do bicho rosa, vai Ei, 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 ei Ó, a Raposa Raposa, vai com calma, hein Uhum, você tem três segundos de ataque Beleza Oh, eu odeio isso, velho Eu aperto ele e não vai Caralho, dá uma agonia Gosta da Terremoto? Caralho, é Mano, é Isso foi muito bom, é Ai, agora a gente vai usar o Stone Olha a pedra 1 de vida, man, ne Ae Ganhamos, porra Aham, sim, sim, sim Gostoso, sim Gostoso Chegamos no castelo, hein Opa, rolou Oi, velho Beleza Rodolfo É o Rodolfo Caralho, Rodolfo Canto tempo E manda um dia 2 cara já estamos no dia 2 e cá o tempo passa rápido né gente daqui a pouco a gente já tá pagando conta o outro ovo deixa eu batalhar pela moda deus nem que seja o cara eu lá recepcionista tem vaga caralho tem um ovo conectando servidor calante servindo essa porra velho por que o joguinho tem servidor aperto e nada acontece gente eu aperto eu vou fazer o movimento não tá indo caralho que dinheiro bom cara gastei muito nossa amei o jogo gente caralho melhor dinheiro que eu já gastei nossa que jogo foda velho tá pô gente meu celular eu apertei aqui sem querer pra desligar a tela agora ele não liga mais a lingou e ainda continua apertando e nada nossa gente foda-se tem jogo foda pra caralho que misturou pokémon só que dessa vez misturou pokémon com dragon city ou um completo mas enfim espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa um like se inscreva no canal ative o sininho valeu falou e um beijo na sua testa que vocês tenham gostado